Ouvindo então Saúl e todo Israel essas palavras do Felisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. E nos dias de Saúl era esse homem já velho e adiantado em idade entre os homens. E foram-se os três filhos mais velhos de Gessé e seguiram a Saúl a guerra. E eram os nomes dos três filhos que se foram à guerra, Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadabe e o terceiro, o Samá. E Davi era o menor e os três maiores seguiram a Saúl. Davi, porém, ia e voltava de Saúl para apazentar as ovelhas do pai em Belém. E chegavam-se, pois, aos Felisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. E disse Gessé, Davi e seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e esses dez pães. E corre, levá-lo ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses dez queijos de leite levam ao capitão de mil, e visitarás os teus irmãos a ver como vão, se vão bem. E tomarás o seu penhor. E estavam Saúl e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra com os Felisteus. Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a batalha. E os israelitas e Felisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E, estando ele ainda falando com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos Felisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o Felisteu de Gat. E falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel, Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que o homem que ferir, que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Que farão aqueles homens, o que farão àquele homem, que ferir a este Felisteu, e tirar a fronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso Felisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ir, Eliabe contra Davi, e disse, Porquê desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saúl, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saúl, Não desfaleça teu coração, e nem o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saúl disse a Davi, Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. E ele me livrará da mão, disse filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai, e o Senhor seja contigo. E Saúl vestiu a Davi das suas vestes. E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. E Davi se ungiu de espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saúl, Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras do ribeiro. E pôs-los sobre o seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do felisteu. O felisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava ao escudo ia diante dele. E olhando o felisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o felisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o felisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o felisteu a Davi, Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao felisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça e os corpos do arraial dos felisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantando-se o felisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Encontrando-se com o felisteu. E Davi pôs a mão no alforjo e tomou dali uma pedra com a funda e lhe atirou. E feriu o felisteu na testa. E a pedra encravou na testa e caiu com seu rosto sobre a terra. E assim Davi prevaleceu contra o felisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o felisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o felisteu. Tomou a sua espada, tirou-o da bainha e o matou. E cortou a sua cabeça e vendo então os felisteus, que o seu herói era morto, fugiram. Dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Isso aqui irmãos, não é um livro de algum conto qualquer. Isso aqui não é uma ficção, romance, escrito por um escritor famoso. Não. Uma história real. E não só aconteceu na vida de Davi, como também pode acontecer nas nossas vidas. Por isso nós estamos nesta noite aqui, em nome de Jesus, para desafiar os nossos gigantes. Porque os céus estão abertos. E quando os céus se abrem, os gigantes caem por terra. Quando os céus se abrem, Deus vem sobre nós com a sua graça. E nos dobra a força. E nos anima para que nós possamos derrubar os nossos gigantes. Diga assim, os céus estão abertos. Mais forte, os céus estão abertos. E é tempo de vencer. Diga glória a Deus. Irmãos, a história de Davi é diferente de qualquer outra. Ela chega através dos séculos com um desafio inspirador. Um grito de alento aos corações cansados. E um lembrete, de que todos os sonhos podem ser realizados. Diga comigo, todos os sonhos podem ser realizados. Aleluia. Grandes homens tiveram, irmãos como nós, uma origem humilde. E Davi também não foi diferente. Teve uma origem muito humilde. Da sendo uma casa simples, uma família humilde nos campos ali de Gilead. E foi ali que ele cresceu junto com seu pai, cuidando das suas ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Uma profissão extremamente difícil naquela época. Muito difícil. Tanto naquela, quanto nos dias atuais. Não é fácil ser pastor, irmãos. Não é fácil. Mas, assim como as dificuldades, também Davi tinha suas recompensas. Nós todos também teremos as nossas recompensas. Pelo nosso esforço e pela competência. Davi também foi recompensado. Davi. Qual era o currículo dele? Ele era da tribo de Judá. Filho de Gessé. E se nós pudéssemos colocar suas características, seriam as seguintes. Líder corajoso. Submisso a Deus. Estrategista, responsável, poeta e guerreiro. E escolhido de Deus por ter um coração igual ao coração de Deus. Foi por isso que Deus escolheu Davi. E aqui, irmãos, o segredo do seu triunfo. Qual era o segredo que fazia Davi, esse homem, segundo o coração de Deus? O segredo era a intimidade que Davi tinha com Deus. Momentos com Deus, irmãos, parece ter sido, hoje em dia, substituído pelas diversões e entretenimento. As pessoas hoje, tem tantas coisas a fazer, irmãos, que eles já não tem mais tempo para ter intimidade com Deus. Não tem mais tempo para Deus. Deus saiu da agenda pessoal das pessoas. Não era assim com Davi. O mundo moderno, irmãos, o cansaço, as decepções, ocuparam o espaço da meditação, da oração e do tempo na presença de Deus. Precisamos recarregar as nossas baterias. E como a gente consegue recarregar as nossas baterias? Ouvindo a voz de Deus. E foram esses momentos, irmãos, em que Davi estava na presença de Deus. Era que Deus revelava a Davi os seus segredos. E são os momentos em que nós estamos na intimidade, que Deus revela os seus segredos. Hoje, nós estamos aqui na presença de Deus, na intimidade com Deus. E Deus vai revelar segredos para você. Segredos para o teu sucesso. Segredos para que você vença os teus gigantes. Segredos para que você saia do seu lugar comum. E se torne um derrubador de gigantes, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Davi sabia que o seu sucesso, o sucesso na sua vida, dependia das suas orações e também da sua obediência a Deus. Eu vou repetir, Davi sabia que o seu sucesso na vida, dependia das suas orações e da sua obediência a Deus. Amém, irmãos? Todos os derrubadores de gigantes, precisam saber algumas coisas, alguns segredos. Eu orei, eu meditei, eu pesquisei esse texto, li com muito carinho, dele extraí doze segredos. Doze palavras de vitória que saem dentro dessa história de Davi. Que podem ser aplicadas a mim e na sua vida. E que farão de cada um de nós derrubadores de gigante. Segredo número um, Jéssica. Está ali o segredo número um. Qual é o segredo número um? Quero que a igreja fale. Diga lá, irmãos. Vamos lá de novo? Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi, irmãos. Davi, o gigante que estava na sua frente, o gigante que estava na frente de Davi, era o gigante que iria honrar Davi depois. O gigante que está na sua vida, na sua frente hoje, é o gigante que vai honrar você amanhã. As dificuldades que você tem na vida hoje, são aquelas que vão te elevar ao nível amanhã. As barreiras, os gigantes que você enfrenta hoje, são aqueles que vão te tornar famoso amanhã. As lutas que você enfrenta hoje, são aquelas que vão fazer de você um herói amanhã, irmãos. Por isso, não desista de lutar. Não desista de enfrentar os teus gigantes. Porque eles foram colocados na tua vida para honrar você. E a partir do momento que você derruba esse gigante, Deus vai exaltar o teu nome. Deus vai levantar o seu nome. Por isso, não desista. Não desista. Não desista e não pare de lutar. Diga graças a Deus. Diga Deus é bom. Deus é maravilhoso. A segunda coisa, o segundo segredo, irmãos, dessa história. A vida de um vencedor não acontece numa sala VIP, mas num campo de batalha. Ao lado do Senhor dos Exércitos que jamais perdeu uma guerra. Não é, irmãos, numa cadeira de balanço. Não é fugindo das nossas realidades. Não é tirando umas férias. Tem muita gente, irmãos, que quando vê a tempestade, faz que nem qualquer outra ave. Vai tentar se esconder nos seus ninhos. A vantagem de ser águia, irmãos, que quando ela olha para a tempestade. A águia voa dentro daquelas nuvens e ela vai até acima das nuvens. Lá o sol brilha. Enquanto todo mundo está escondido, a águia está voando alto. Por isso, irmãos, não fuja da tua responsabilidade. Não fuja das tuas dificuldades. Não empurre com a barriga, mas enfrente e vença. Em nome de Jesus, Ele sempre vai estar com você. Ele sempre vai estar ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Por isso, irmãos, você nunca vai estar sozinho na batalha. Ele sempre pelejará por vós e convosco. Diga graças a Deus. Tem outros segredos. Segredo número três. A vitória ocorre primeiramente no coração humano. E é nele que ela deve residir para que a pessoa possa ter um impacto confiável e duradouro. Diga coração. Aonde que acontece primeiro a vitória? Aonde? É no coração, irmãos. Existe uma diferença entre querer e desejar. Querer? Eu quero, eu quero, eu quero vencer este gigante. Ah, todo mundo quer. Ao nível intelectual, ninguém vence nada, irmãos. Até que Ele desça para o coração e você pare de querer e passe a desejar. E aquilo começa a queimar, a arder o seu coração. E aí as coisas começam a acontecer. Irmãos, Davi não derrubou Golias no vale de Socó. Ele derrubou dentro dele, primeiro, aqui, ó. Todas as batalhas da vida são vencidas antes delas serem guerreadas. Um jogador vence o jogo no vestiário, irmãos. Porque lá dentro ele decide que vai entrar lá e vai vencer o jogo. Lá no vestiário ele decide que esse jogo vai fazer a diferença. Lá no vestiário ele joga o coração no campo antes dele colocar o seu corpo. É por isso que as coisas acontecem. Davi jogou o laço e o coração naquele lugar. Ardia o desejo dele. Porque ele amava um Deus maravilhoso. E ele disse, esse Deus, eu vou honrar esse Deus. Derrubando esse maldito gigante. E as coisas aconteceram. Sem coração nada acontece, irmãos. O casamento é assim. O casamento é duradouro quando as pessoas se amam de verdade, irmãos. O que quem, quem é casado que não passa por lutas e dificuldades. Qual o casal que não enfrenta barreiras. Indiferenças muitas vezes no relacionamento. Muitas vezes nas finanças. Muitas vezes na doença. Mas quando a gente se ama, a gente supera esses gigantes. Quando a gente se ama, a gente consegue passar por cima das adversidades. E continuar se amando, lutando e juntos como casal. Vencendo em nome de Jesus. Quem não consegue amar, irmãos. Não consegue vencer. Por isso, o coração. O coração é o segredo. Não atentes para a sua aparência, diz o Senhor. Não atentes para a aparência e nem para a sua altura. Por quê, irmãos? Porque ali naquele mesmo campo de batalha existia não só Davi. O menino franzino e pequeno. Existia o rei Saúl. Que a Bíblia diz que ele era muito grande. Ele era de uma forte aparência. As pessoas olhavam para o grupo, para o exército. E Saúl se destacava. Ele era um homem alto e muito forte. Por isso, Deus dizia assim. Não olha para a aparência. Nem para a altura. Porque eu já rejeitei Saúl. Diz o Senhor. E ele completa dizendo. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência. Porém, o Senhor olha para o coração. Quando Deus quer colocar a vitória. Eu tenho o gigante no chão. Ele não vai olhar se você é bonito, feio, grande. O quanto você tem. Se você se veste bem. Se você tem dinheiro na conta. Que carro você anda. Onde você mora. Não. Deus vai olhar para o seu coração. E se o seu coração estiver afinado com o de Deus. Ele vai conceder o gigante por terra. Para você. Coração. Diga coração. Coração. Tudo começa com o coração. Aleluia. Irmãos. Não foram as mãos de Davi. Que foram moldadas por Deus. Ali naqueles campos de Gileade. Não. Talvez as mãos hábeis de Davi. Que sabia tirar uma funda como ninguém. Que sabia tocar uma harpa como ninguém. Não. Não foi as mãos dele. Mas foi o coração de Davi. Que foi moldado. Que foi trabalhado por Deus. Para se tornar o derrubador de gigantes que ele foi. Diga graças a Deus. Aqui nessa história. Se esconde mais um segredo. Que é o quarto segredo. E o quarto segredo. Falem para mim qual é. Quando você se dedica às pequenas coisas. Deus te dará as. Sabe como Davi começou irmãos? Hã? Ele precisava almoçar. Aí tinha um fazão lá dando sopa. Lá nos campos de Gileade. Ele pegava a sua fundinha. Aí passava uma raposinha lá. Ele falou. Opa. Está na hora da janta. E assim Davi foi indo. Os bichinhos foram aumentando. Daqui a pouco o urso, o leão. Daqui a pouco o gigante. Quase que invencível. É assim. A vida é assim irmãos. As pessoas querem conquistar na vida. Mas eles não querem pagar os preços. Pelas pequenas coisas. Até dizem irmãos. Que os grandes projetos. Eles não se iniciam nas grandes coisas. Mas nos pequenos detalhes. A pessoa quer ser um vencedor. Mas não liga para a sua família. Não converse com seus filhos. Ele quer ser um herói. Ele quer vencer seus gigantes. Mas ele não cuida do seu nome. Da sua reputação. Ele não cuida dos detalhes. Ele quer derrubar os grandes. Ele tem grandes empreendimentos irmãos. Mas ele não tem um carro para andar. Eu conheço pessoas assim. Ele tem grandes ideias. Mas ele nunca dá um passo sequer. Em direção às suas ideias. Né. Ele quer ser um empresário. Mas ele já quer alugar um barracão de 3 mil metros. Já quer comprar máquinas. Não irmãos. Tem que começar que nem o Vicente. Começa na garagem da casa. Com tipografia. Fazendo cartão de visita. E daqui a pouco. Você está produzindo milhões e milhões. Numa indústria. Com quase 300 funcionários. É assim que começamos. As grandes conquistas. E começam com pequenas coisas. Pequenos passos na vida. E você tem que entender isso. Nós precisamos entender. Atender os pequenos detalhes. Diga assim. Glória a Deus. Foi naqueles campos. Em meio ao rebanho do seu pai Jessé. Que Davi aprendeu. Que Davi aprendeu. As primeiras lições de liderança. E disciplinas. Para se tornar um derrubador de gigantes. Olha que coisa interessante irmãos. Esteja preparado. Olhe para o irmão do lado. Diga assim. Esteja preparado. Olhe para o do lado. Outro lado. Diga. Esteja preparado. Olhe para o irmão de trás. Diga. Esteja preparado. Isso. Agora olhem para mim irmãos. Davi estava pronto. Começou com um pardal. Uma raposa. Um fazão. Um leão. Um urso. Ele estava preparado para o gigante. Diga. Glória a Deus. Cadê a vibração do tempo das águas irmãos. Vamos lá. Diga. Glória. Deus. Você está preparado irmãos. Hã? Abraham Lincoln disse uma frase. Simples. Mas interessante. E vou me preparar. A qualquer dia. A minha oportunidade surgirá. Davi estava habilitoso. Irmãos. Da funda. Davi sabia como ninguém ia usar aquele negócio. A gente precisa aprender a usar as nossas habilidades. As nossas ferramentas. Porque vai chegar a oportunidade irmãos. O dia que o gigante se levantar. Você tem que saber manusear as suas ferramentas. Para que você o derrube. O jovem. Ah pastor. Eu quero me casar. Ter uma família feliz. Mas o que você está fazendo para isso? Seu indivíduo. O jovem. Eu quero morar em uma casa boa. Eu quero morar em uma casa boa. Eu quero ter um casamento legal. Eu quero casar com uma moça bonita. Espero que ela goste de um cara que seja como Davi. Um cara preparado. Porque senão você não vai achar nada. Não vai arrumar nada. Irmãos. Davi desceu. Ele tinha uma fé inabalável em Deus. Mas ele estava preparado. Ele sabia irmãos. O poder que ele tinha na mão da arma. Ele sabia a habilidade que ele tinha. Com mais a fé que ele tinha em Deus. Ele se tornaria invencível. Mas a gente tem que estar preparado. Preparado para o mercado nervoso. Difícil. Competitivo. Cada vez irmãos. Mais complicado. E a gente tem que estar mais habilidoso. Estudar mais. Se preparar mais. Conhecer mais o produto. Conhecer a vida. Conhecer as coisas que te cercam. Conhecer o teu mundo. Conhecer as coisas. Se tornar bom no que você faz. Se prepare. Porque quando o teu gigante aparecer. Você vai dar na testa dele. E não vai ter medo. E ele vai cair por terra. Diga graças a Deus. O quinto segredo. Um derrubador de gigantes nasce. Quando ele encontra algo. Não pelo qual viver. Mas pelo qual morrer. Irmãos. Olha aqui para mim. Davi colocou a cabeça a prêmio. Davi tinha consciência. De quem era aquele outro homem. Davi não era irresponsável. Não. Ele tirou a saber quem era aquele homem. E quando ele botou os olhos nele. Ele já sabia que se tratava de um grande guerreiro. Não era uma pessoa qualquer. Não. Mas um detalhe muito importante. Irmãos. Ele estava tão certo do que ele estava fazendo. O coração dele queimava tanto. Que ele estava até mesmo disposto. A morrer por isso. Quando Jesus. Desceu dos céus. E veio nessa terra. Ele não veio aqui para viver. Irmãos. Ele veio aqui para. Para morrer. Jesus estava disposto. A passar pela cruz. Sabe por quê? Porque atrás daquela cruz. Estava eu e você. Atrás daquela cruz. Irmãos. Estávamos nós escondidos. Nossos medos. Nossos pecados. Nossos fracassos. E Jesus precisava passar pela cruz. Jesus tinha que passar pela morte. Mas ele sabia. Ele tinha consciência disso. Ele disse. Pai. Se for possível. Afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível. Então. Eu faço. Ele tinha que vencer Satanás. E ele sabia que para vencer Satanás. Ele precisava passar pela cruz. Ele sabia que para vencer Satanás. Ele tinha que derramar cada gota do seu sangue. Ele sabia disso. Irmãos. Mas ele não tremeu. Mas ele não titubeou. Ele enfrentou a morte. Ele estava disposto a morrer. Como eu disse. Porque eu e você estávamos por trás. Daquela cruz. Nós. Éramos. O alvo. Do amor de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho. Seu único filho. Seu filho unigênito. Para que todo aquele que crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Olha aqui para mim. Eu. E você. Éramos. O alvo. Do amor. De Deus. Por isso. Jesus. Precisava passar por aquela cruz. Jesus. Precisava descer daquela sepultura. Jesus. Precisou ser humilhado. E morto. Lá naquela cruz. Terrível cruz. Porque eu e você. Eram os objetivos. O final dele. É por isso. Que hoje estou feliz. Por te ver aqui. Quando cada ser humano. Reconhece esse amor de Jesus. E se entrega a este amor. Reconhece o quanto esse Jesus é maravilhoso. E se joga nos seus braços. E o segue. E o ama. Por isso irmãos. Eu me alegro. Diga assim comigo. Um derrubador de gigantes. Encontra algo pelo qual morrer. Irmãos. Saúl se encheu de medo. Saúl irmãos. Estava recolhido. Estava com medo. Estava pensativo. Meu Deus. Como a gente vai resolver esse abacaxi? Saúl ficou em Gilgal. E todo o povo que permaneceu com ele. Se encheu de temor. 1 Samuel 13. Dos 5 até o 7. Quando de repente surge aquela máquina de guerra. A felisteia. O povo se espalha. E se esconde. Ele se esconde. Por quê? Porque Saúl era um líder que já não inspirava ninguém. Ele mesmo estava com medo. Quem? Vai lutar ao lado de um homem com medo? Quem quer andar ao lado de um covarde? Quem quer se associar irmãos? A um covarde. Alguém que vive desistindo. Com medo de enfrentar a situação e a vida. Quem? Quem irmãos? Ninguém. Por isso Saúl estava sozinho. Há uma frase maravilhosa. Eu não sei quem escreveu. Mas a frase diz assim ó. Morrer por o ideal é questão de sobrevivência. Eu vou repetir. Morrer por o ideal é questão de sobrevivência. Eu daria o nome a isso. Paixão. Amém irmãos? Paixão. Uma ameaça pode ser uma oportunidade. Pode ser uma grande oportunidade. Para você na vida. Aquele gigante ameaçava Davi. Pressionava Davi. Mas Davi não via apenas pressão e medo. Davi não via apenas pressão e ataque daquele gigante. Ele via uma oportunidade. Porque ele sabia irmãos. Que se ele derrubasse aquele miserável daquele gigante. Ele casaria com a filha do rei. E ele sabia que poderia honrar o nome do seu Deus. Amém irmãos? Diga sim toda ameaça. Pode ser uma oportunidade. Olhe para o irmão e diga sim toda ameaça. Pode ser uma oportunidade. Por isso não desista. Fala isso para ele. Não desista. Amém irmãos? Enfim. Veio a guerra contra os celesteus. Capítulo 13. Samuel disse a Saúl. Aguardar. Com o seu exército por sete dias. Ele dizia assim. Saúl. Profeta Samuel. Pega seu exército. E aguarda por sete dias. Que no sétimo dia. Eu virei aqui. E vou oferecer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E nós vamos invocar esse Deus. E Deus nos dará a vitória contra os celesteus. Mas aí irmãos. As tropas vieram avançando. Vieram avançando. Avançando. E Saúl com medo. Ficou sem ação. Imóvel. Os soldados começaram a correr. Um por um. E Saúl praticamente fica sozinho. E impaciente. E o que que Saúl faz? Os alunos do Imita sabem. Quem está no Imita sabe o que que Saúl faz. Ele mesmo faz o sacrifício. Ele mesmo monta o holocausto. Ele mesmo oferece. Mas ele não podia fazer isso. Somente o profeta podia. Ele não podia. Ele quebra uma regra. Ele quebra. Ele desobedece a Deus. E aí irmãos. Quando nós quebramos a regra. Quando nós desobedecemos a Deus. Sempre virão as consequências. No dia 18 desse mês. Dia 17 aliás. Nós vamos fazer uma. Uma ação de doação de sangue. Nós queremos reunir pelo menos 153 pessoas. E nós vamos doar sangue lá no MEPAR. Todas as igrejas vão se mobilizar. Ano passado quando a gente foi. Eu conversando com a diretora do MEPAR. Uma senhora que é infectologista. Ela dizia assim. Pastor. Que coisa boa que vocês estão fazendo. O senhor não sabe. Que vocês chegaram na hora certa. Como foi bom o senhor ter vindo aqui. Eu disse. Por que diretora? Ela dizia assim. Leia isso aqui. Eu peguei o papel irmãos. Quando a gente preenche. Tem que preencher um formulário. Para que a gente possa doar sangue. São mais ou menos 25 perguntas. Das 25 perguntas. Pelo menos 12 a 15 perguntas. Se refere a vida sexual. Ele pergunta. Você teve relação com uma pessoa diferente? Pessoa que você não conhece nos últimos 3 dias? Você teve relação com pessoas do mesmo sexo nos últimos 2 dias? Começa a fazer muitas perguntas nessa área. Depois vai para a tatuagem. Você fez tatuagem nos últimos 12 meses? Porque hoje irmãos. Os 95% desses tatus. Pessoal de tatuagem. Eles não higienizam os aparelhos. Hoje está um grande surto. Não só em Curitiba. No Brasil todo. Um surto de hepatite A, B e C. Que é passado por conta desses aparelhos. Outro dia eu brinquei na igreja. Eu falei assim. Tatu é quem faz. É o cara que deixa o outro fazer. Não é o cara que desenha. Por isso irmãos. Está havendo um surto na cidade por conta disso. Aí pergunta. Você colocou piercing nos últimos 12 meses? Por quê irmãos? Não é? Eu não sou contra isso. Mas também não sou a favor. O problema é que os caras do piercing também não higienizam os aparelhos. Também está havendo surto de HIV. Surto de hepatite. Por conta do pessoal que está fazendo piercing. Estão entendendo irmãos? Aí você começa a ver. Bom. Camarada. Relação sexual. Com parceiros que não conhece. Nos últimos 3 dias. Com relação ao seu homossexual. Eu não sei o quê. Com 12 perguntas com relação a isso. Com mais piercing. Com mais tatuagem. Eu penso. Vai sobrar quem para doar sangue? E aí a diretora olhou e disse assim. É isso. Essa é a questão. Nós precisamos de 150 pessoas por dia. E nós não conseguimos mais 20 pessoas por dia. Está desesperador irmãos. Por quê? Que a resposta. A Bíblia tem a resposta. Né? Quando nós erramos com Deus. Quando nós fazemos as coisas que Deus não mandou a gente fazer. As consequências vêm. Quando a gente faz as coisas que ferem. Os princípios de Deus. Isso chama-se pecado. Isso tem as suas consequências. Tem as suas consequências. E Saúl irmãos. Errou. Errou. Pegou contra a mão de Deus. Né? Precedentes. Precedentes. Necessamente. E não guardaram o mandamento do Senhor. Errou. Deus mandou. Ele não fez. E assim irmãos. O que aconteceu? Deus disse assim ó. A partir de hoje querido. Diz através de Samuel. Eu vou substituir você. O Senhor já buscou para si um homem. Segundo o coração dele. E ordenou que ele seja príncipe sobre o seu povo. Diga glória a Deus. Só que o medo e o desespero se instalou. Ali no palácio. O palácio de Saúl se transformou. Numa casa mal assombrada. Quando o homem sai da presença de Deus. Irmãos. Quando Deus se afasta da vida de um homem. Não resta mais nada. A não ser desespero, tristeza e dor. E foi isso que virou a vida de Saúl. Deus já havia mostrado várias vezes. Que a sua ajuda podia derrotar o mais poderoso inimigo. Deus já tinha provado para Saúl irmãos. Que com Deus ele seria invencível. Deus já tinha provado isso. Mas Saúl por um momento. Por causa do medo, do pavor. E por causa da rebeldia e desobediência. Ele não faz o que Deus manda. Ele prefere fazer sozinho com as próprias mãos. Do que com a companhia de Deus. Olha que coisa interessante irmãos. O sucesso de Israel depende das suas orações. E das suas obediências a Deus. O sucesso da sua família. O seu destino. Depende das suas orações. E da sua obediência a Deus. Ninguém consegue tão longe. Sem Deus. Você consegue até um ponto. Mas chega um momento da tua vida. Que você percebe que você não vai conseguir ficar sem Ele. Vai chegar um ponto da tua vida. Que você vai ter que clamar por Ele. Vai chegar irmãos. Portanto eu vou repetir. O seu sucesso. O sucesso dos teus filhos. Da tua casa. Da tua família. Dos teus negócios. O teu destino. Depende das suas orações. E da sua obediência a Deus. Se você estiver dentro disso aqui irmãos. Boa viagem para você. Você vai derrubar teus gigantes. Diga glória a Deus. Porém o Senhor disse a Samuel. Ele não vai ficar mais. Isso é muito triste. Muito triste. Foi derrotado pelo gigante. Número 7. É o coração que faz de você um derrubador de gigantes. Competente. E não as suas credenciais e a sua aparência. Golias era uma estratégia dos felisteus. Diga assim. Diga assim. Golias era uma estratégia dos felisteus. Mais forte. Golias era uma estratégia dos felisteus. Diga porém. Porém. Davi era uma estratégia de Deus. Irmãos. O diabo também tem suas estratégias. Mas Deus também tem as dele. O diabo sabe armar um plano e um projeto para derrotar você. Mas Deus também tem os dele. Para que você seja um vencedor. O diabo sabe como colocar gigantes na tua vida. Mas Deus sabe como você vai derrotá-los. Por isso irmãos. Você e Deus são a maioria. Diga glória a Deus. Uma grande vantagem não significa necessariamente derrota irmãos. Quando eles olharam para Davi naquele vale pequenininho. Diante daquele homem gigante. Parecia um bebê indefeso Davi irmãos. Mas isso não significa derrota. Uma grande desvantagem não significa necessariamente derrota. Sabe porquê irmãos? Porque Saul era um homem alto. Era um homem forte. Tinha um exército. Tinha armas e tinha poder. Mas ele confiava na sua força e se deu mal. E Davi com a cara limpa derrubou o gigante. Muitos fazem declarações audaciosas sobre princípios. Mas o primeiro sinal de perigo. Se atiram pela janela. E muita gente que tem um bom discurso. Não, eu vou tirar de letra. Porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Vamos ver só. Mas quando chega, quando o gigante se levanta. Irmãos, ele pula pela janela. Sai pela culatra. Antes de fazer, é preciso ser. Para inspirar o coração dos outros. Você precisa ter um propósito que vá além das pressões cotidianas. Quando você está com os olhos firmes. Onde você quer chegar? O que você quer da sua vida irmãos? Nenhuma dessas pressões do teu dia a dia. Vão tirar você da tua reta. Do teu trilho. Do teu propósito. Do teu destino. Nenhum gigante fará isso. Diga graças a Deus. Só então você terá credibilidade sobre o fogo cruzado. É só olhar em volta e verá seu exército apóstolo. Sabe porquê irmãos? Que quando você estiver disposto a lutar. Quando você estiver disposto a vencer. Deus vai lutar com você. Que amém michuruca esse irmão. Eu vou repetir aqui para você entender irmão. O poder dessas palavras. Né? Né? O poder dessas palavras. Só então você terá credibilidade sobre o fogo cruzado. É só olhar em volta e verá seu exército apóstolo. Deus vai lutar com você. Desde que você esteja afim de lutar e vencer. Deus vai lutar com você. Amém. Diga graças a Deus. Mas as qualidades que o habilitavam a ser rei. Também faziam dele um servo fiel. Davi estava disposto a servir. Saúde de qualquer forma. E ele foi o servo leal. E foi o servo fiel. E nós somos. Nós estamos dispostos a colocar as nossas habilidades pessoais. Para servir a Deus. Pastor Negrão pregou isso terça-feira irmãos. O quanto nós estamos dispostos. A colocar a nossa vida. Nossas habilidades. Os nossos bens. O nosso dinheiro. A nossa capacidade. A nossa juventude. A nossa força. A disposição de Deus. Para que Deus use isso como uma ferramenta. Até quando irmãos? Até onde nós vamos? Davi se colocou inteiramente. Corpo e alma. Ele se doou inteiro. Diz Deus estou aqui. Eu vou descer naquele vale. Custa o que custar. Aconteça o que acontecer. Eu estou doando a minha vida. Eu quero fazer uma nova história. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu estou aqui. Deus usa este frágil homem. Usa minhas habilidades. Usa minha mão. Me afunda. Meu coração. O que o Senhor quiser. Para fazer a diferença. Diga graças a Deus. Número oito. Davi via em Golias. Não uma ameaça invencível. Mas o mandato. Para expressar a sua fé. Ele dizia assim. Através. Esse gigante. Quando ele cair em terra. Todo mundo vai ver. Que Deus maravilhoso. Eu tenho. Quando esse gigante. Estiver no chão. Todas as pessoas. Vão ver. Como esse Deus. É fantástico. E como vale a pena. Confiar nesse Deus poderoso. Quando eu cortar a cabeça. Desses gigantes. As pessoas. Vão olhar. Quase que não acreditando. E vão dizer. Meu Deus. E eu vou dizer. Sim. É isso mesmo. É o meu Deus. Vale a pena. Confiar nele. Vale a pena. Lutar com ele. Aleluia. 1 Samuel 17. 25. O irmão de Davi. Comenta. Quem matar o gigante. Receberá a recompensa do rei. Que notícia boa. Né? Quem matar o gigante. Receberá. Recompensa do rei. E aí Davi. Né? Olha e diz assim. Mas peraí. Quem é esse filisteu. Para afrontar o exército. Do Deus vivo. E olha que coisa interessante. Irmãos. No cerne da pergunta. No cerne dessa pergunta. Davi. Estava colocando em jogo. Não o prêmio. Mas os princípios. Essa palavra também. O pastor Negrão falou na terça-feira. Irmãos. Não é o jogo. Mas o princípio. O prêmio era bom. As bênçãos. Nossa. Como é bom a gente obter o troféu da vitória. Casar com o filho do rei. Vai ser legal. Livrar-se dos impostos do rei. Para o resto da vida. Eu e minha família. Vai ser sensacional. Mas não era esse o jogo de Davi. Irmãos. Não era isso que estava em jogo. Era a reputação. Era a moral. Porque aquele gigante. Irmãos. Estava fazendo sabe o quê? Estava dizendo ali. O teu Deus não é de nada. Esse povo hebreu. São um monte de covardes. Vocês não tem um líder que preste. E isso ofendeu e feriu a honra de Davi. Irmãos. A questão aqui não era o prêmio. A questão era o princípio. A questão era a honra. E era por isso que Davi iria lutar. Muitas vezes, irmão. Satanás se levanta na nossa vida. E pergunta onde está o teu Deus. Muitas vezes Satanás levanta na nossa vida. E diz que esse Brasil não presta. Essa nação não presta. Porque aqui só tem político que rouba. Que só tem isso. Que só tem aquilo. Muitas vezes Satanás se levanta na nossa vida. Para afrontar a tua nação. Para afrontar a sua igreja. O seu pastor. A sua família. O seu casamento. A sua reputação. Os seus negócios. E aí, irmão. Você não vai lutar pelo dinheiro. Você não vai lutar por nada disso. Mas você vai lutar pela honra. De dizer assim. O meu Deus é invencível. Por Ele eu luto. A minha família é importante para mim. A minha igreja é importante para mim. A minha luta tem sentido. Tem razão. Nela eu posso expressar a minha fé. E o amor pelo meu Deus. Pela minha família. Pela minha igreja. Pelos meus princípios. Pelos meus propósitos. O gigante. Irmãos. Desmoralizou Deus. A nação. O exército. O povo. A família. Todos eles estavam refém de Golias, irmãos. Todo mundo. Golias ria. Ria. Ele ria. Zombava. Todos os dias. Irmão. Quarenta dias. Diga comigo. Quarenta dias. Fala para mim, irmãos. Quarenta dias. Quarenta dias, irmãos. Ele sentava numa pedra. Cruzava a perna. E falava um monte de besteira. Humilhava as pessoas. Humilhava Davi. Humilhava a família. Humilhava Israel. Humilhava. Humilhava o tempo todo. Assim como os irmãos de José, lá no Egito, zombavam de Deus. Assim como o faraó zombou de Deus. Os cananeus zombaram de Deus. O ambicioso Absalão zombou de Deus. Isabel zombou de Deus. O orgulhoso Nabucodonosor zombou de Deus. Os conspiradores de Daniel zombaram de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Os irmãos de José tiveram que pedir desculpas. E comer na mesa dele. Porque estavam com fome. Faraó zombou de Deus. Mas caiu na mão de um Deus vivo. Afundou-se. E se afogou no mar vermelho. Com todo o seu exército. Carros e cavaleiros. Os cananeus zombaram de Deus. E caíram nas mãos dos vivos. E sumiram da história. Absalão zombou de Deus. Do pai dele. Do seu país. Mas caiu na mão do Deus vivo. E morreu. Jovem. Sem trono e sem nome. Isabel também zombou de Deus. Morreu e virou cação para cachorro. Orgulhosíssimo Nabucodonosor zombou de Deus. Caiu nas mãos de Deus vivo. E foi comer grama como um animal. Os conspiradores de Daniel zombaram de Deus. E foram parar na boca dos leões da Babilônia. Davi venceu o gigante zombador. Venceu. Porque Deus lhe deu a vitória. Diga graças a Deus. Diga comigo fé. É o reconhecimento de um poder maior do que o poder da espada e do dinheiro. Aleluia. E aí então, irmãos, Davi se armou de Deus. E mesmo conhecendo sua desvantagem, confiou no seu sucesso. Diga graças a Deus. Não, não. Existe alguma coisa pela qual você está disposto a consumir? Você está disposto a ter a tua cabeça cortada? Quando você se preserva, não corre risco, não faz nada. Fica sentado, apenas olhando, assistindo nos bastidores. Quando você não toma uma postura, irmãos. Quando você fica aí desanimado, frouxo, caído. Nada vai acontecer na sua vida. Mas se você estiver disposto a correr risco, irmãos. Por qualquer que seja o preço, você vai. Se você não fizer, você vai se reduzir ao cativeiro. E aí o manto real pode se tornar em um uniforme de prisioneiro. José fez isso. E colocou o manto real sobre ele. Davi fez isso. E se transformou no rei de Israel. Ele parte para cima do gigante em nome do Senhor dos exércitos. E derruba por terra. Ele usa cinco pedras. Coloca ali, Jéssica. Cinco pedras. Está lá na lâmina. Quais eram as pedras que ele usou? Vamos lá? Olha lá na lâmina. Quais foram as cinco pedras que Davi usou? Diga comigo. Fé. Confiança. Dependência de Deus. Coragem. E habilidade. Já está lá ou não? Então vamos falar juntos agora. Quais foram as cinco pedras? Fé. 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 Décimo segredo. Uma vez que ele estava morto. O gigante estava morto. Todos puderam ver a sua fraqueza. Irmão, sabe qual era a maior arma de Golias? Olha aqui para mim, todos vocês. Sabe qual era a arma mais poderosa de Golias? Não era a sua lança, que tinha 60 quilos só de ponta. Não era os seus 3 metros e 20 centímetros. Não era o seu escudo, a sua armadura que pesava 200 quilos. Nem o escudeiro que é na frente com uma outra, com um escudo na mão, ainda para arrebater qualquer ataque do inimigo. Nem a fama que ele tinha, nada disso. A arma mais poderosa que Golias tinha. Pasmem vocês. Era o medo que ele inspirava nos seus oponentes. Quando ele estava no chão, é que nem aquela história, depois que o Tigre está morto, todo mundo quer tirar uma foto, né? Aí todo mundo, os soldados de Israel foram lá. Botavam o pé em cima de Golias. Todo mundo ali, né? Tirava uma casquinha de Golias, né? Parecia tão fácil. Mas também não foi tão difícil. Porque a maior arma que ele tinha, Golias, era o medo que ele inspirava nos seus oponentes. E vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos falar isso na campanha ainda, céus abertos. Mas a maior arma dos teus inimigos, dos teus gigantes, é o medo que ele vai colocar dentro de você. É o medo que você tem de enfrentar os teus oponentes. É o medo que você tem de enfrentar as tuas tempestades. É o medo que você tem de enfrentar as tuas celeumas, as tuas dívidas, as tuas enfermidades, os teus problemas, as tuas dificuldades. É essa a maior arma que o teu inimigo tem. E quando ele começa a usar essa arma, ele deixa você fraco. Ele enfraquece você. Ele tornou todo aquele exército fraco, frágil. Todos aqueles homens de Saúl se esconderam, irmãos. Por medo de um homem gigante. Que era frágil também, tinha suas fragilidades. Aquela pedra que era voando da testa, irmãos. Mostrando que ele não era invencível. Que ele era tão humano quanto os outros. E que ele era um homem vulnerável quanto os outros. Ele também tinha os seus pontos fracos. Então, irmãos, olha para o teu gigante. Olha para o teu gigante. Olha para o teu gigante hoje. Procure o ponto fraco dele. Atira a tua pedra. E seja um vencedor. Derruba ele por terra hoje. Em nome de Jesus. Ele não é tão forte assim. Ele não é tão bom assim. Ele não é tão invencível assim. Acha o ponto fraco e vença em nome de Jesus. Diga graças a Deus. De fato é assim que se derruba gigantes. Deus eleva homens e mulheres de valor. Guiado pelas suas mãos ao sucesso. Número 11. A habilidade de Davi foi adquirida na prática nos campos. Mas a sua coragem veio de uma visão da presença de Deus na luta. Aleluia. Ele tinha prática. Ele sabia manusear. Mas tudo veio irmãos de uma visão clara. Ele sabia que não estava sozinho ali irmãos. Número 12. Para encerrar. Nenhum guerreiro munido era capaz de derrubar Golias. O jovem pastor equipado com as armas perfeitas. De uma estratégia inovadora. Chegou a vitória. E olha irmãos. Que salmo maravilhoso de Davi. Salmo 16. Do 8 ao 10. Tenho posto no Senhor continuamente diante de mim. Porque ele está a minha mão. Direita. E não serei abalado. Portanto. Está alegre o meu coração. E se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura. Porque não deixará a minha alma no inferno. E nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Eu quero que você coloque em pé na presença do Senhor. Isso. Jéssica. Quero que você coloque na lâmina. O versículo 45. Até o 47. Está indo. Perdão. Está no final. Está na última lâmina. 45. Até o 47. Eu quero orar com você. Mas quero que você fale comigo irmãos. Essas palavras. Verso 45. Até o verso 47. Diga graças a Deus. Respira assim. Faz assim. Respira. Que agora você vai usar teu pulmão. Né? E vai levantar tua mão assim com o punho fechado. E você vai repetir as palavras que Davi disse ao gigante Filisteus. Diga assim. Tu vens. A mim. Com espada e lança. E com escudo. Porém eu venho a ti. Em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. A quem tens afrontado. E hoje mesmo. Sacode a mão assim irmão. E hoje mesmo. O Senhor te entregará. Na minha mão. Comece a imaginar irmãos. Comece a imaginar o teu gigante agora. Ferir. Ferir-te-ei. Tirar-te-ei. A cabeça. E os corpos do arraial dos celesteus. Darei hoje mesmo. As aves dos céus. E as feras da terra. E toda a terra. E toda a terra. Saberá. Que há Deus em Israel. E saberá. Toda essa congregação. Que o Senhor salva. Não com espada. Nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E Ele. Vão os entregará. Nas minhas mãos. Levante as duas mãos para os céus. E comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Senhor Jesus. Coloca esse gigante por terra. Senhor. Esse gigante. Que tem atormentado esse irmão. Essa irmã. Essa vida. Essa família. Esse empresário. Esse jovem. Essa moça. Esses gigantes. Que tem afrontado. Que tem trazido insônia. E perturbação. E tristeza. Porque tem sido motivo de vergonha e dor. De tristeza. Para esse irmão. E essa irmã. Quem sabe é esse gigante. Quem sabe. Ele tem um nome Senhor. E nesse momento. Esses irmãos vão gritar o nome. Para que o Senhor ouça. Eles vão gritar o nome. Para que o Senhor ouça. Se você lembrar o nome do gigante. Que está sobre você hoje. Diga o nome dele. Pode dizer. Diga a Deus. O nome do gigante. É fulano de tal. Fala isso irmão. Pode falar sem medo. Fala. Senhor Jesus. Coloca por terra. Esse gigante. Senhor Jesus. Dá vitória. Para esse irmão. Que nesse dia. De céu aberto. Cada um de nós. Sejamos marcados. Por uma vitória. Espetacular. Sobre cada um dos gigantes. Que nos afrontam. Deus. Nós não podemos mais escutar. Todos os dias. Tantos e tantos anos. A mesma coisa. A mesma história. Nós não podemos escutar. Por tanto tempo. O mesmo bramido. Dos nossos inimigos. Dizendo para nós. Que nós somos derrotados. Quem sabe. Através de uma doença. Através de uma falência. De uma dificuldade. Nas relações. Quem sabe. Através de um medo. De um pavor. Através. Senhor. Sei lá do que. Mas olha para esse gigante. Agora. Te apressa. Senhor. Em colocar na mão de Simão. Esse gigante. Por terra. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Eu clamo a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos colocando o Senhor. Por nossa confiança. Continuamente. Estamos colocando o Senhor. Diante de nós. Agora. Estamos colocando os nossos gigantes. Também nas Tuas mãos. Para que o Senhor. Possa pelejar conosco. Senhor Jesus. Muito obrigado Senhor. Porque eu sei que o Senhor. Irá nos conduzir a vitória. Senhor Jesus. A Ti. Seja honra. Seja glória. Seja louvor. Para todos sempre. Amém. Dá para Jesus. Uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus.